Vem, todo mundo, vem! Vem! Espera lá, vem! Espera lá! Vai lá! Vai lá! Vai! Vira ele pra lá! Vai! Você tá... Eu trouxe! Eu quero ficar aqui no meio, eu quero ficar aqui! Senta, senta, senta! Meio! Sai! Eu tô virando pra lá! Fique em pé, calô! Foi de uma garacinha! Aí! Segura a perda! Fique em pé, calô! Você tem que ter uma garacinha, faltou o pé! Meio, vem! Vem, Meio! Vem, Meio! Vem! Senta aí! Vem! Pai! Ai, eu já... Aí! Eu tô no fundo do lado pra lá! Porra! Tô apertado! Fique em pé, calô! Fique em pé, calô! Ô, Pelo, eu vou dar na você! Fique em pé! Eu vou dar na sua cara! Senta, Meio! Vou dar na sua cara! Vai caçar tumulto pra você ver! Eu não dou na sua cara! Vem, caluna aí! Ela tá quietinha! Aí, pronto! Saco! Todo mundo olhando pra lá! Vem, Meio! 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 Então, com respeito, com carinho e com muito amor! Isso aí! Fiscalização, somos a favor disso tudo aí! Quem cria com amor, cria com carinho, cria com perfeição! Família Coque, BH, Instagram, segue lá! Boa! Boa! Costa! Costa!